Olá, Saiyajins! Eu sou Bruna Penilhas e tá no ar o GameShark, o seu programa diário de videogames aqui na Loading. De segunda a sexta-feira, a 1h15 da tarde, a gente destrava tudo sobre um jogo ou uma franquia diferente. E como vocês devem ter percebido, nosso tema do momento é Dragon Ball. Essa é uma das franquias mais amadas do Brasil e do mundo, então nada mais do que justo a gente desbravar juntos esse universo de jogos baseados na obra de Akira Toriyama. O mangá de Dragon Ball foi publicado inicialmente de 1984 a 1995. A obra ganhou uma adaptação animada que conquistou o Japão e o mundo em 1986. A prova disso é que nos últimos 30 anos Dragon Ball teve mais de 90 títulos lançados nas mais diversas plataformas. Para quem caiu de cabeça aqui e ainda tá perdido, Dragon Ball segue as aventuras de Son Goku, uma criança com rabo de macaco que a gente vê se transformar em um dos guerreiros mais poderosos da galáxia. O protagonista treina artes marciais e explora o mundo em busca das sete esferas do dragão, que concedem um desejo quando estão reunidas. A história foi inspirada em A Jornada ao Oeste, um dos maiores contos chineses que acompanha um monge em busca de escrituras budistas. Para tornar Dragon Ball uma aventura mais pop, o criador Akira Toriyama investiu em lutas e poderes especiais na criação. Ambas as características foram muito bem adaptadas pelos games da franquia. Para você que está acostumado com os jogos modernos de Dragon Ball, como o sistema de personalização de Xenoverse ou as lutas detalhadas de Fighters, saiba que a história da franquia com os games é muito mais antiga, da época até que os consoles eram bem diferentes do que a gente conhece hoje. O primeiro jogo eletrônico baseado em Dragon Ball que se tem conhecimento é, na verdade, um minigame. O eletrônico foi desenvolvido pela Epoch e mostra um Goku preto e branco em um gameplay extremamente simples. Com a franquia nas mãos, a Epoch ainda trabalhou em mais um game, Dragon Ball Great Exploration, é um dos raríssimos títulos da série que não foram produzidos pela Bandai. O game é um jogo de navinha no maior estilo Space Invaders, só que a nave é o Goku na sua nuvem voadora em que ele dispara bolas de ki contra inimigos. Dragon Ball Great Exploration foi lançado em 1986 para o Super K7 Vision, o console da Epoch na época e concorrente do Nintendinho. Verdades sejam ditas, o jogo não tinha muita personalidade. Para todos os efeitos, a estreia da história de Goku nos videogames aconteceu em 1986 no Japão, com Dragon Ball Shenlong Nonasu para o Nintendinho. O jogo também marcou o primeiro trabalho da equipe da Bandai Namco com o licenciamento de Dragon Ball nas mãos. No game, a gente controla o Goku em um enredo que adaptou os dois primeiros arcos do mangá. A aventura lembra muito outro jogo lançado no mesmo ano, Zelda. O gameplay avança em cenas 2D e ainda conta com sequência sidescrolling para lutas de chefes. Depois de Shenlong Nonasu, a Bandai resolveu levar Dragon Ball para um caminho diferente. Em 1988, a empresa apresentou Dragon Ball Daimao Fukatsu, um RPG baseado em cartas que adaptava o arco do Rei Piccolo e apresentava elementos que todo fã da série conhece. É possível encontrar no game a casa do Mestre Kami, o radar das esferas do dragão e, como não podia faltar, o corpo do Kuririn morto. Sim, essa provavelmente foi a primeira retratação de Kuririn sem vida em um jogo, algo que quem já conhece a série viu algumas vezes. Nessa leva de RPGs com cartas, a Bandai ainda desenvolveu nos anos 90 games que adaptaram o arco do Frieza e o começo da fase Z, com o Goku já adulto. Um ponto fora dessa curva foi Dragon Ball Z Side Story Plane to Eradicate the Science, lançado em 1993 para o Nintendinho. O game não só apresenta os personagens que a gente ama, como cria uma história nova e paralela ao mangá. O enredo mostra mais detalhes da guerra contra os Saiyajins e recebeu uma animação em dois episódios produzida pela Bandai. Os ovos foram relançados em 2010 com o jogo Dragon Ball Raging Blast 2 para Playstation 3 e Xbox 360. Dragon Ball Z foi um arcade baseado na franquia, lançado exclusivamente no Japão em 1993. O game mirou direto no sucesso de Street Fighter 2, com gráficos exuberantes e uma seleção de oito personagens jogáveis. Entre os lutadores estavam Goku, Vegeta, Frieza e Gohan. Ainda era possível desbloquear a versão Super Saiyajin do Goku caso o jogador ganhasse cinco partidas seguidas. O Goku permanecia na forma super poderosa até bater o frieza no modo história do arcade. Ainda em 1993, chegava para o Super Nintendo, outro game de luta com personagens da franquia. Dragon Ball Z Super Butolden mirou ainda mais em Street Fighter, com cenários que podiam ser destruídos e uma seleção de 16 personagens jogáveis. O game ainda ganhou uma sequência no finalzinho de 1993. Butolden 2 tinha menos lutadores, apenas 10, mas apresentou uma mecânica diferente. A história do game mudava de acordo com o resultado das batalhas. Com isso, o game, além da pancadaria, indicou para a franquia um investimento em histórias no mundo de Dragon Ball. Pronto, Dragon Ball tinha encontrado no gênero de luta um novo rumo. Em 1994 foram lançados mais três títulos principais nessa linha. Son Goku Densetsu para PC e Butolden 3, uma sequência não tão elogiada que resolveu tirar o modo história do antecessor. O jogo mais diferentão do final da década de 90 chegou para os arcades. Dragon Ball Z Virtual Reality vs. colocava a câmera nas costas do lutador, criando uma ilusão de experiência de game em três dimensões com o adversário na sua frente. Alguns arcades equipados com esse jogo contavam com sensores de movimento nos controles. Na teoria, a tecnologia faria o jogador golpear o adversário se movimentando na vida real. Mas, na prática, as máquinas não possuíam muita precisão, tornando os combates extremamente monótonos. A ideia de Virtual Reality vs. passou muito tempo na geladeira depois do fracasso nos arcades, mas retornou no Xbox 360 em 2012. Dragon Ball Z 4 Kinect tentou resgatar a proposta com uma câmera em primeira pessoa e utilizando a movimentação do jogador. Entretanto, o game só recuperou mesmo as falhas do seu antecessor espiritual da década de 90. Dragon Ball Z 4 Kinect era extremamente repetitivo, com um número limitado de movimentos possíveis. Da aventura dos arcades até desembarcar no Kinect em 2012, a série de Dragon Ball passou por outros consoles nesse meio tempo. Foi durante esse período que a franquia se despediu do Super Nintendo, em 1996, com o game Dragon Ball Z Hyper Dimension. Depois de lançar dois ou até quatro jogos por ano no Nintendinho e no Super Nintendo, Dragon Ball agora estava pronto para desembarcar no PlayStation. Foi no console da Sony que os jogos de luta da e a franquia se consolidaram e se tornaram o que a gente conhece hoje. Tudo começou com Dragon Ball Legends, de 1996. O game introduziu cenários 2D que simulavam três dimensões e a possibilidade de lutar com mais de um personagem nas batalhas. No ano seguinte, em 1997, a franquia deu um salto importante no PlayStation. Dragon Ball GT Final Bolt foi o primeiro título 100% 3D. O game envelheceu mal, mas na época abriu caminho para uma sequência mais memorável de jogos de Dragon Ball até os dias de hoje. E é claro que eu tô falando de Dragon Ball Z Budokai. O primeiro deles estreou em 2002 no PlayStation 2 e no GameCube da Nintendo. Budokai evoluiu os gráficos 3D e abandonou um pouco o estilo Street Fighter, adicionando cenas de combates baseadas nos animes. A recepção foi tão positiva que, no ano seguinte, em 2003, a Bandai entregou para os fãs o segundo Budokai, melhorando ainda mais os gráficos. Não demorou e Budokai 3 foi lançado em 2004 para o PlayStation 2. O game tinha um sistema de mundo aberto em que você viajava com o Goku voando e ainda a clássica tela de loading interativa. A essa altura, a marca Budokai tinha se consolidado dentro da imensa lista de jogos de Dragon Ball. Por essa razão, a Bandai ainda trabalhou em uma subsérie da série. E foi assim que nasceu os jogos chamados Budokai Tenkaichi, com o primeiro título lançado em 2005 para o PS2. Uma sequência chegou em 2006 para o segundo console da Sony e também para o Nintendo Wii. A gente tá dando uma atenção especial para o Budokai por uma razão. O terceiro jogo dessa saga é um marco dentro da história da franquia. Desde que assumiu os direitos para adaptar Dragon Ball, a Bandai lançava freneticamente vários jogos de Dragon Ball por ano. Enquanto muitos foram esquecidos, outros ficaram eternizados. E talvez o exemplo mais duradouro seja Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3, game de luta do PlayStation 2 e Nintendo Wii, que é referência até hoje para as adaptações do anime. Vamos entender o porquê. Tenkaichi 3 foi lançado em 2007 para Wii e PS2 com mais de 150 lutadores. Eu não tô brincando. Mais de 150 personagens jogáveis de Dragon Ball Z, GT e dos filmes. Muitos com várias transformações e variações. Estão presente nessa lista até mesmo figuras pouco conhecidas dos fãs do anime, como Garlick Jr. Mais impressionante ainda é que o game permite que você faça fusões, ou seja, também dá para jogar com o Bojeta e com o Vegito. Budokai Tenkaichi 3 continua sendo um jogo impressionante. Outro detalhe é o modo história, que passa por todas as fases de Dragon Ball Z até a conclusão do anime. A série Budokai ficou conhecida pelos seus cenários de batalhas grandes, interativos e muito bonitos e isso permaneceu em Tenkaichi 3. Aqui existem mais de 30 arenas que recriam vários dos locais marcantes da saga. E olha, esse jogo é maravilhoso. Gente, eu recomendo. Budokai fez a alegria dos donos de PlayStation, mas a Bandai não deixou os consoles da Nintendo sem novos jogos exclusivos. Em 2009, o Nintendo Wii recebeu um game baseado na história clássica do anime. Dragon Ball Revenge of King Piccolo é uma aventura de plataforma simpática que lembra outro grande jogo da franquia, o sucesso Dragon Ball Advance Adventure, do Game Boy Advance. Os dois games mostram o pequeno Goku aprendendo novos poderes e enfrentando ameaças do mangá. Ainda em 2009, o Nintendo DS recebeu o RPG por turnos Dragon Ball Z Attack of the Saiyajins, mas o melhor título para os portáteis da Nintendo veio anos depois. Em 2016, a Bandai lançou Dragon Ball Fusions para o Nintendo 3DS. O game é um RPG com um extenso mundo aberto, uma história original muito curiosa e uma mecânica que permite que você realize a fusão com qualquer personagem, qualquer um mesmo, inclusive criando misturas inusitadas que não existem em nenhum outro produto de Dragon Ball. O Game Shark de Dragon Ball vai fazer uma rápida pausa. A gente volta já já para destravar tudo sobre Xenoverse, Fighters e Kakarot, os três jogos mais recentes da franquia. Fica com a gente! Estamos de volta com o Game Shark. Os principais jogos de Dragon Ball no momento são Dragon Ball Fighters, Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball Z Kakarot. Os três já foram lançados há um bom tempo, mas receberam juntos em 2021 novos conteúdos adicionais. O que são esses três games e por que eles são tão importantes para a franquia, a gente descobre agora. Em 2010, a Bandai teve uma ideia. E se a gente fizesse um jogo online de Dragon Ball no maior estilo MMORPG como World of Warcraft e Ragnarok? A ideia de um MMORPG baseado em Dragon Ball tinha um potencial imenso, mas a realidade foi bem diferente do que a gente podia esperar. Em 2010, Dragon Ball Online foi lançado para PCs com um mundo aberto enorme, torneios de artes marciais e muito mais, mas com muitos problemas. O game não soube lidar com servidores cheios de usuários desonestos com hacks e bots e acabou sendo cancelado antes mesmo de chegar no ocidente de maneira oficial. Mas por que a gente está falando desse jogo? Porque o conteúdo desenvolvido aqui foi reutilizado cinco anos mais tarde em Dragon Ball Xenoverse. Disponível para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC, Xenoverse mistura o estilo de um RPG de ação com uma história original de viagem no tempo. O game foca nas viagens no tempo com Trunks, que recruta o jogador para alternar eventos no passado. Você pode criar o próprio protagonista para fazer parte do universo de Akira Toriyama. O personagem será de uma das raças disponíveis no game, como Mano, Majin ou Saiyajin. Você ainda pode ter aulas e aprender novos golpes com heróis icônicos da franquia. Xenoverse foi um sucesso, garantindo uma sequência no ano seguinte. Dragon Ball Xenoverse 2 estreou em 2016 e está disponível para PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One, além dos consoles de nova geração por meio da retrocompatibilidade. No game, você novamente monta seu personagem e escolhe uma entre cinco raças diferentes, incluindo a raça do Frieza. O game é ambientado em um mundo aberto e o enredo da campanha single player te coloca para consertar a linha temporal que foi alterada no jogo antecessor. O modo multiplayer coloca até 300 jogadores para interagirem na cidade do título. Juntos, Xenoverse 1 e 2 venderam mais de 10 milhões de cópias. Mesmo depois de cinco anos de lançamento, Xenoverse 2 mantém um bom número de jogadores, o que tem motivado a Bandai. O game é o que mais recebeu conteúdos extras dos jogos atuais. A próxima leva de novidades chega no dia 18 de março. O pacote lendário vai adicionar uma nova história focada em Janemba, além de trazer o lutador topo, o deus da destruição. E se você acha que acaba por aí, mais um pacote lendário está confirmado para o game e deve chegar ainda nesse ano. Muito bem, vamos lá. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com quem está acontecendo com o contrário? Quando foi anunciado durante a E3 2017, Dragon Ball FighterZ despertou muito interesse por parecer uma versão jogável do anime. O jogo mantinha fielmente o visual do desenho em combates frenéticos em 2D. Foi assim que o game de luta se tornou um dos jogos mais aguardados de 2018 e mais um marco de mudança para a franquia Dragon Ball. O game foi desenvolvido em uma parceria entre a Bandai e a Arc System Works, que trouxe tudo o que aprendeu sobre gráficos que unem 2D com animações no desenvolvimento de Guilty Gear. O visual cartunesco e polido de Dragon Ball FighterZ é sem dúvida o que causa o maior impacto inicial nos jogadores. O título faz parecer que o anime está passando ao vivo na sua frente, porém o game ainda guarda outras boas surpresas para quem é fã de Dragon Ball. O jogo tem easter eggs que recriam momentos marcantes do mangá de acordo com os personagens que você escolhe para batalhar. Dragon Ball FighterZ traz uma mecânica de jogo fácil de aprender, mas difícil de dominar. Todas as técnicas estão ao seu alcance desde o início. Esqueça as listas de movimentos e tutoriais. Os golpes mais estilosos da franquia, como Kamehameha, são executados facilmente. A acessibilidade, no entanto, não equivale a um combate raso. Fighters é difícil de ser dominado, graças ao dinamismo das suas lutas 3 contra 3. A história é dividida em três arcos que presenteia os fãs com um roteiro original que introduz a vila Android 21 e sua forma Madden. A personagem teve o desenvolvimento supervisionado por Akira Toriyama, o papai de Dragon Ball. Assim como Super Smash Bros., o game ganhou passos de temporada que adicionaram novos lutadores. Depois do lançamento, o game recebeu o Mestre Kame, o Goku Instinto Superior, Kefla, entre outros. A novidade mais recente é a chegada de Gojeta Super Saiyajin 4 ao game. O personagem é originalmente visto em Dragon Ball GT e fecha o terceiro passo de DLCs do título. Agora o Game Shark abre espaço para os nossos amigos do quadro do Mais Geek. É com vocês. E aí Bruno e a pessoa do Game Shark, como é que vocês estão? E se a gente falou de Cavaleiros Odíacos? Tem que falar de, né? É Dragon Ball. Cadê o Cleito aqui? Cadê? Por que ele não tenta dar essa autoridade máxima em Dragon Ball aqui da casa? Mas pelo menos dos jovens ele não é, então a gente pode falar. Cara, assim, na pesquisa ali, é surreal a quantidade de jogos de Dragon Ball que tem. Eu acho que nada se compara. Todas as plataformas. Eu acho que nada se compara. Nada. Eu imagino que... Eu pensei que tinha muito jogo de Mega Man. Assim, em todas as plataformas, mas nem se compara, assim. É ridículo, é absurdo. A gente vai dar uma pincelada aí, um ampassant, porque não é possível. Um ampassant, aprendendo uma palavra nova todo dia com o Maxson Lima. É mais uma interjeição. Mas de qualquer forma, assim, eu me lembro os jogos de Dragon Ball no Super Nintendo serem muito complexos. Não, na verdade... Se você está acostumado com o Street Fighter 2, que é o que eu jogava muito... A complexidade deles era a seguinte. Os personagens podiam voar. E não conseguia fazer nada. Os personagens podiam voar. Risco na tela. E aí, quando você voava, tinha o famoso risco na tela, a tela dividia pra dar essa sensação de você estar longe. O resto era comando de Street Fighter. Eu não sei, cara. A impressão é que não funcionava direito. Mas aí é porque eu jogava ruim. Realmente não funcionava direito. Mas era comando de Street Fighter. Meia lua, meia lua pra trás... Cara, se você tirava o cartucho do Street 2 e colocava no Dragon Ball, volta o Street 2 ali, né? Mas é isso, é isso que eu acho que a Bandai demorou pra entender quando a comunidade que joga jogo de luta vibrou com o lançamento do Dragon Ball Fighter. É isso. Então, é isso. Quantas gerações demorou pra você jogar um jogo de luta de Dragon Ball e achar que tá jogando Street Fighter? Mas assim, acompanhando a evolução e depois um jogo que eu joguei bastante, achava divertido e de fácil acesso, porque esse era o lance, né? É fazer aquelas coisas mirabolantes, as coisas do anime. Ser bonito. E você ser fácil fazer. Não ser uma coisa tipo um Raising Storm, assim, nesse aspecto. Ah, Raising Storm não é fácil, tá? Não, eu tô falando de não ter que ser um Raising Storm pra você fazer um Kamehameha, entendeu? Mas eu sempre fui meia lua. É que o comando não funcionava mesmo. Aí o Dragon Ball GT, e aí quando você pega um Budokai ali mais pra frente... Dragon Ball GT que você diz Final Boat de Play 1. Exatamente. Que é muito legal. E era bonito os bonecos, assim. De abertura incrível, maravilhosa, os bonecos eram grandões. A sonora era muito boa, assim, então era o pacote completo. O sobressage em 4, era maneiro. E aí ele passava essa impressão, como os Budokai também. Ele não era um jogo de luta gostoso de jogar, mas era tão bonito e, assim, passava tão bem a impressão. É engraçado você falar do Final Boat, que foi praticamente o último lançamento, eu acho, o último lançamento de Play 1. Do Play 1. E aí você pegar a série Budokai, que colocou o Cell Shade em cima dos bonecos. Que ficou lindíssimo. E mudou tudo, que era a primeira geração do Cell Shade praticamente. E era incrível, né? Bonito pra caramba. É uma questão, porque você lembra do Free Fact do PlayStation 1 era o Cell Shade? Porque eu sempre pensei que o Jet Set Rage fosse o primeiro jogo do Cell Shade, mas tinha um de PlayStation 1. Ah, é, tecnologia expandindo aí. É, mas cabe perfeitamente essa tecnologia pra simular 3D pra desenho. É, porque o Budokai, o Budokai, o Final Boat veio ali na ideia de Tekken, mais ou menos. E o Budokai aperfeiçoou essa ideia de Tekken, porque ele é super estilão Tekken, só que os personagens voavam. Você tinha umas batalhas aéreas também. Tinha bastante personagem, tinha uma quantidade de boas personagens, tinha uma personalização em algum nível aí de golpes, nos jogos que foram se atualizando aí. Eu lembro aquele Sparkling, que ele já era mais livre. É, então, mas esse já é, segue a linha Budokai Tenkaichi, que é outra linha. Que é a linha, já que não é mais um X1 lateral, é terceira pessoa atrás. É tipo o Naruto mesmo. Você joga, você joga olhando atrás do boneco, aí você voa, anda no mapa, o mapa é gigantesco. Sempre a impressão que quem tava lá no fundo não se dava tão bem, não tinha as mesmas chances. E aí, quando você jogava de dois com um amigo do seu lado, a tela dividia. Você tinha uma tela de um, a tela de outro, como se fosse um jogo de carro. Exatamente. É outra pegada de jogo, mas sim, eles causaram um impacto aí também. Não, você jogava bastante, tinha muito evento de anime, tinha sempre estações pra galera jogar, era sucesso com filas e tal. O jogo de Dragon Ball que mais me chamou a atenção na época do Play 3 foi o primeiro de Dragon Ball de Play 3. Você lembra dele? Não. Que tinha, a história acabava no céu. E aí... Pera, mas qual que é? Os Inoverse 1, né? Não, 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 não. É bem antes, bem antes. Os Inoverse já é Xbox One, PS4, né? É, os Inoverse é de... Isso, isso. E aí você tinha esse jogo, ele só ia até o céu, ele tinha uns Dramatic Finishers. E aí você dava o especial e você tinha uma cutscene inteira, e aí você tinha que fazer isso pra ganhar todos os troféus do jogo, que era muito difícil. O que eu me lembro dessa geração é o Dragon Ball Kinect. Dragon Ball Kinect péssimo de Xbox. Mas era uma ideia tão boa. É, pra passar vergonha. Mas não dava pra fazer nada. Eu filmei alguém, filmei... Ah, tá, eu lembrei de quem eu filmei. Eu não vou falar aqui. Mas, tipo, não tinha como não experimentar, tipo, os jogos de Kinect que, infelizmente, alguns não funcionavam. Esse é aquilo, a ideia era legal, mas você ficava extremamente frustrado. E a nova geração, você tem aí os fãs divididos em três vertentes. O Xenoverse, que é uma tentativa de restaurar um pouco de Dragon Ball Online, que tinham sido feitos lá há muito tempo, em miado, porque não veio pro acidente, ficou tudo péssimo. Trouxeram o lobby, trouxeram o lance de missão. E o personagem original que você cria, botaram lá. Trouxeram o personagem original que você podia criar. É sempre problemático. E esse universo MMO, porque não é um MMO, mas esse universo MMO, pra dentro do Dragon Ball, que é maravilhoso. Funcionou, a galera pirou, até que saiu o 2. Eu acho que vai ser o 3, tenho quase certeza. Ah, com certeza. Você tem o Kakarot, ou Dragon Ball Kakaroto, que é um RPG bem tradicionalzão, feito pelo CyberConnect, que é a empresa que fazia os narutinhos, né? Que fez... Asuras. Que fez o hack, o dot hack. Ah, é verdade. E que entrega uma experiência muito próxima da saga inteira de Dragon Ball. É aquele apanhado, o catadão, né? O catadão, até a fase do Majin Buu. E aí você tem toda a saga pra jogar num formatão RPG. E aí você tem o Fighters. Que aí é sucesso. Isso aí foi uma realidade. Sucesso absoluto. Virou esporte pela Bandai. E aí você tem o gráfico feito pela Arc System, com aquela bruxaria do Cell Shading deles. É maravilhoso. Eu diria, eu diria. Você tem um combate acelerado, times de 3 lutadores pra se enfrentar. Meio Marvel vs. Capcom. Assim, quem nunca teve interesse em Dragon Ball, voltou suas atenções pra esse jogo. Com certeza. Goste ou não, assim. Goste de anime ou não. Goste de luta ou não. É verdade. É mais bonito que tudo que já foi feito. Porque assim, colocou um patamar ainda que, né? Tá pra ser alcançado. E o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente um novo Dragon Ball? Não sei. Já faz uns bons anos, uns dois anos. Mas... Tá pra ser anunciado alguma coisa, então fica de olho aí. Por hoje é só. Faltou o quê? Muita coisa, né? Faltou, mas 81 jogos. Tudo bem. Tchau, tchau, Bruno. Tchau, valeu. No próximo bloco do Game Shark, a gente vai falar sobre Dragon Ball Z Kakarot. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o Game Shark. No ano passado, os fãs de Dragon Ball ganharam mais um presentão da Bandai. Depois do ótimo Fighters, a gente conheceu uma aventura que fugiu um pouco dos games de luta. Ou pelo menos, os incrementou. Dragon Ball Z Kakarot foi lançado com a difícil missão de tornar cativante uma história que já foi contada há dezenas de vezes. O jogo é um RPG de ação em mundo aberto que reconta as primeiras sagas de Dragon Ball Z até a derrota do Majin Buu. O jogo consegue ser carismático o suficiente para agradar os fãs que já tiveram inúmeros contatos com essa história. A Bandai escolheu o estúdio japonês CyberConnect2 para desenvolver o game. A empresa fez fama nos últimos 20 anos com games de Naruto, cuja fidelidade à história do mangá sempre impressionou. Como um bom RPG, Kakarot mistura cenas de ação com ótimas opções de minigames, que incluem missões secundárias para personagens coadjuvantes e pescar com um rabo de macaco falso para o Goku. Sim, Kakarot faz uma homenagem para a pesca com o rabo do Goku criança. O game tem uma cutscene do Goku adulto enfiando um rabo falso no... Bom, é melhor vocês verem. E para mimar os fãs, Kakarot recria a clássica abertura Shalá, Rechalá e as chamadas para os próximos episódios de Dragon Ball. Faltou mesmo só a dublagem em português, que infelizmente não veio com esse jogo. Faltou mesmo só a dublagem em português, que infelizmente não veio com esse jogo. No exemplo de Fighters e Xenoverse 2, Kakarot também ganhou conteúdo extra. Por meio de uma atualização gratuita, a Bandai Namco disponibilizou um modo de jogo com cartas em Kakarot. No maior estilo dos jogos clássicos da franquia, Card Warriors reapresenta as intensas e estratégicas batalhas com cartas. O game se prepara para receber no final do ano o terceiro pacote de DLC. A expansão contará a história do Trunks do futuro. Trunks The Warrior of Hope chegaria em 2020, mas foi adiado devido à pandemia de coronavírus. O DLC será baseado no filme que conta a história do Trunks do futuro, que vive em uma realidade alternativa, onde todos os heróis foram assassinados pelos androides 17 e 18. Kakarot inclusive adicionou mais detalhes à história de Trunks, que não foram mostrados no anime ou no mangá. No jogo, o personagem passa mais tempo no presente depois da Saga do Céu. Trunks do futuro visita a Bulma e conhece mais o Vegeta. E aí, curtiu saber mais sobre os jogos de Dragon Ball? Qual é o seu jogo favorito? Conta pra gente nas redes sociais usando a hashtag GameShark. Agora, antes de encerrar o programa, a gente vai conferir uma reportagem muito legal da Gegé Pinheiro, em que ela conversou com duas desenvolvedoras de games maravilhosas. Olha, trabalhar com o desenvolvimento de games definitivamente não é uma tarefa fácil. Seja de forma independente ou contando com o suporte de uma publisher, existe muito o que melhorar nesse cenário. Ainda mais quando falamos do mercado de games que são criados no Brasil. Felizmente, temos no portfólio nacional, digamos assim, alguns títulos bastante interessantes. É o caso de Blazing Chrome e Uncited, jogos que serão o foco deste vídeo. Bora entender o que são esses games e, principalmente, conhecer as pessoas por trás da produção deles? Começamos com Blazing Chrome, que foi lançado em 2019 e está disponível para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. Para os amantes de videogames de longa data, logo de cara dá pra notar algumas das maiores homenagens prestadas pelo jogo. Afinal, Blazing Chrome é um run and gun, gênero que você provavelmente já conhece por conta de Metal Slug e Contra. Mas as homenagens não param por aí, já que o game segue à risca um estilo retrô até mesmo nos gráficos e no áudio, com sons que parecem ter saído diretamente de um Mega Drive. E claro, não dá pra esquecer do grande desafio que o jogo proporciona. Toda essa receita foi montada, preparada e entregue no ponto certo pelo Joy Mesher, estúdio brasileiro fundado por Daniel Dias e Thaís Veiler. A Thaís, inclusive, contou um pouco pra gente como foi o seu trabalho em Blazing Chrome. Ela atuou mais como produtora, o que significa que a Thaís negociou contratos com a publisher, a Arcade Crew, além de organizar a equipe de desenvolvimento. Resumo, foi fazer o jogo funcionar e acontecer na ordem e no tempo que ele deveria acontecer. Vale mencionar que a Thaís trabalhou em outros títulos como designer, tais como Oniken, um game em 8-bit de plataforma side-scrolling, inspirado em Ninja Gaiden, Strider e Shatterhand, e Odalus The Dark Call, que por sua vez é quase como uma carta de amor aos Castlevania clássicos. Thaís também criou o Rainy Day, um jogo curtinho sobre ansiedade e depressão. E além desses projetos, ela publicou dois livros sobre game design, o Game Start e o Pense Pequeno, que podem ser adquiridos gratuitamente no site oficial da desenvolvedora. Com um portfólio tão bacana e que mostra o potencial do nosso mercado de forma geral, Thaís, inclusive, acrescenta que, mais do que criar bons jogos, seu papel na indústria é ajudar outros desenvolvedores a conseguirem espaço para que possam viver disso. Eu acho que isso, ajudar na criação do ecossistema, do desenvolvimento de jogos no Brasil, eu acho que essa devia ser a maior preocupação de qualquer desenvolvedor. Finalizando o papo com Thaís, que para completar o combo ainda dá aulas de desenvolvimento de jogos na PUC do Paraná, ela também mandou um recado para quem quer trabalhar na área. Se você quer desenvolver jogos, saiba que é difícil, mas é difícil como qualquer outra coisa que você pode fazer, mas se você realmente ama e se esforça, vale muito a pena. É muito legal poder trabalhar com algo que você ama, que você tem orgulho, que você olha para trás e fala, legal. Nosso outro game de destaque hoje é Unsighted, desenvolvido pelo estúdio Pixelpunk, com previsão de lançamento para este ano no PC e Nintendo Switch. O jogo é descrito como um cyberpunk indie, que deverá agradar quem gosta de desafios. As duas minas trans por trás do projeto são Tiani Pixel e Fernanda Dias, que programam Unsighted juntas, dividindo essa parte mais referente aos códigos. Porém, elas também contaram para a gente que, enquanto Fernanda atuou na parte da música e do design sonoro, Tiani cuidou do level design e da arte do jogo. Unsighted é focado na ação e exploração com câmera top-down, e bastante inspirado por games renomados como The Legend of Zelda, Metroid e Dark Souls. Na história, veremos o mundo apocalíptico, onde vários androides e robôs estão lutando pela sobrevivência. O gameplay não linear e os combates prometem entregar bastante liberdade ao jogador, o que significa que será possível traçar seu próprio caminho e lutar com o estilo que achar mais confortável. Em desenvolvimento desde 2017, Unsighted chegou a concorrer ao prêmio de melhor jogo e melhor jogo brasileiro no Big Festival 2018. Em nossa conversa, a Tiani e a Fernanda nos contaram como evoluíram no desenvolvimento do projeto, destacando o desafio de focar em seguir em frente, para assim terminarem o jogo. Um projeto grande, sim, a gente tem que andar para frente e continuar fazendo outras coisas para eventualmente terminar o jogo, porque senão o jogo não acaba. Então, a gente acaba mudando durante o projeto, quem que a gente é, as coisas que a gente gosta, e tem que aprender a não deixar se levar por isso e manter focada naquela ideia inicial. Caso você esteja começando a se envolver com desenvolvimento independente de jogos, Tiani e Fernanda recomendam fazer muitos protótipos explorando mecânicas de seus games favoritos, além de divulgar e compartilhar essas builds e participar de game jams com a equipe. Não esperar você ter a melhor ideia do mundo para começar a fazer o seu jogo. Começa a fazer o jogo com qualquer ideia besta que você tiver, porque aí é legal que mesmo quando você não está por esse processo criativo de criar um jogo grande assim, você está treinando suas habilidades de criar jogos para quando chegar a hora de você criar o seu jogo mais pessoal, você já está com essas habilidades mais bem treinadas. Uma outra dica muito legal, eu acho, é não ter medo de postar as coisas em rede social, em discos, ou desse tipo de coisa, para você ter feedback sobre o que você está fazendo, porque às vezes a gente fica muito bitolado fazendo as coisas no nosso quarto assim, e a gente não tem como ter noção do que está legal, do que não está legal, do que precisa mudar. E aí, curtiram saber mais sobre o Blazing Chrome e o Unsighted? Já conhecia o trabalho da Thaís, da Tiane e da Fernanda? Comenta tudo com a gente nas redes sociais. Depois dessa reportagem incrível, o Game Shark de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até amanhã! Um beijo e até amanhã!